O calçado é que devemos usar para que não façamos mal aos nossos pés. E para isso temos a pedologista Joana Azevedo. Olá, minha senhora, seja bem-vinda. Nós temos aqui uma mesa com vários tipos de calçado. Mas antes, eu acho que realmente os portugueses continuam a cuidar muito pouco dos pés quando eles são essenciais, não é? Porque é menos que assenta todo o corpo, toda esta estrutura. É verdade. O pé é um órgão de sustentação e locomoção. Para além de ser um órgão com uma função estética, para muitas senhoras, porque lhes dá a possibilidade de calçarem aquilo que bem entenderem, se bem que devem ter algum cuidado, mas é fundamentalmente um órgão de sustentação e locomoção. E nós devemos olhar para ele com algum cuidado. Existem podologistas, que são pessoas que estão ligadas à área da podologia, que é a ciência da saúde, que estuda e trata o pé. E já existe em Portugal há alguns anos. As pessoas é que não têm esse conhecimento. E não existem muitos, mas já existem. Já existem. E são licenciados e agora mestrados. Portanto, estão bem enquadrados na nossa sociedade e com especialidade na nossa área da saúde. Em relação ao cuidado do pé, e que estava a falar muito bem, quando eu li algumas noções de curiosidades, eu lembrei-me de uma curiosidade muito interessante. É que não é só 80% da população mundial, não é só portuguesa, é mundial. Mas 44 milhões de mulheres a nível mundial, 44 milhões de dias de trabalho são perdidos por mulheres devido ao calçado inadequado e às dores causadas no pé e em todo o corpo por causa do mau calçado. Não sonhava de todo que esse número existisse. É muito grande. Isto é um estudo feito nos Estados Unidos. Então são as mulheres as mais afetadas pelos problemas dos pés? São. E quatro vezes mais do que os homens. Porquê? Por causa do calçado? Por causa do calçado. E também por uma questão curiosa, porque nove em cada dez mulheres calçam um sapato demasiado pequeno para o pé que tem. Pode não ser em comprimento, mas também... Talvez interessa mesmo a quem nos vê, porque maioritariamente, e ainda bem, são as mulheres que vêem este programa. Eu acho que fundamentalmente tem que haver um alerta. Mas é que vamos começar por aí. Porquê que as mulheres optam por um número mais apertado, portanto um número que não é o adequado, quando deveriam optar por um número seguinte? É uma questão de elegância? Não, eu vou-lhe responder assim. Estudos feitos. Dizem que a partir dos 20 anos as senhoras já não medem o pé. E a verdade é que o pé, por uma questão psicológica, e a verdade é que o pé, ao longo da vida, alarga e aumenta. Então nós pensamos que calçamos o mesmo número depois de um milhão. Olha, este é das poucas coisas que aumenta ao longo da vida. Não, analisá-lo atrás. Nós vamos mirrando, não é? Eu estou a falar... Oh, minhas senhoras. Eu estou a falar de altura. Olha, não, 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 eu qualquer dia desisto de ficar neste programa. Qualquer coisa que eu digo... Nós aumentamos as banhas também, o que é mal, mas pronto, tudo bem. Oh, minha senhora, por si, aumentamos as banhas. Por acaso as pessoas engordam um bocadinho, é? Infelizmente, infelizmente apanhamos gordura. Isto para lhe chegar ao pé. Apanhamos gordura. Então chegamos ao pé, assim. Onde não é necessária e perdemos gordura no pé, que é a camada de sida de iposo que nos dá a almofada metatarsal e a base de sustentação. É aí que eu queria chegar. Então, nós perdemos gordura onde ela é necessária. Por isso é que as senhoras mais velhas dizem, porquê é que eu sinto as pedrinhas todas da calçada? Porque já não têm a almofada natural. O de sida de iposo foi-se degenerando. E então, ao longo da vida, nós vamos sentindo os ossos mais salientes. Temos que ter mais cuidado com as solas. Portanto, aqui já entrámos em algumas características. Mas há quem diga, por exemplo, que a hora ideal para irmos comprar sapatos é ao final da tarde, quando temos o pé dilatado. Muito bem. Sabiam disto? Sim. Ah, mas sim. Depende da profissão. Algumas, muitas não. Espera. Sim, sim. Sim, sim. Ah, Manelis, depende da profissão. Imagina que trabalha à noite e que dorme de dia. É o contrário. Isto também é claro. É só para terem a noção que é depois de um dia de trabalho é que devem experimentar. É que devem comprar sapatos. Temos os pés dilatados e, portanto, vamos comprar um sapato com o número adequado. Isso. E não deve ser calçado sentado. Deve andar pela loja, mesmo que as senhoras torçam o nariz. Deve-se experimentar o sapato o mais possível, para perceber se está bem. É claro que na hora nós não vamos perceber muita coisa, mas já ajuda, não é? Portanto, experimentem os dois sapatos, não é só um. E tenham em conta, na hora de escolher o calçado, se calhar avançava aqui para umas características. Em algumas que são fundamentais. A primeira é o tipo de material para confeccionar. Não quero avançar essas regras agora à medida que fomos pegando em cada um destes tipos de calçado. Porque algumas das regras que querem avançar agora possivelmente adaptam-se aqui a algumas peças. Eu já estive a ver alguns. Vamos pegar um por um. Porque temos aqui sapatos que são usados, ou calçado que é usado no verão, e depois temos aqui já algumas peças de calçado, alguns tipos de calçado que são usados no inverno. Vamos, portanto, para esta espécie de... E vamos partir do princípio, se eles são recomendáveis ou não recomendáveis. Portanto, em vossa entender, porque nem sempre a sua opinião vai coincidir com a opinião das senhoras. Em vossa entender, são recomendáveis ou não este tipo de sandálias? Portanto, para a maioria das senhoras, portanto, acham que é um tipo de calçado... Sim, mas a maioria... eu preciso é da maioria. Portanto, a maioria acha que são recomendáveis estas, digamos que, sandálias. Eu vou pegar numa só para explicar, porque também me baralhou. Eu olhei para elas e pareceram-me perfeitamente recomendadas. Porquê? Porque têm uma frente ampla, os dedos podem se mexer, podem estar no seu espaço. Ela respeita a volumetria do pé, não é só o comprimento. E têm uma boa base de sustentação. Elas são largas, não são estreitinhas, o pé não está instável. Mas depois, existe aqui uma outra questão, que é a flexibilidade. A sola não é muito flexível. Não, até é dura. Pois é. Isto baralha-nos. Nós temos que pensar um bocadinho. Algumas características não são muitas. São as frentes, que devem ser amplas. É o contraforte no calcanhar, que este também não tem. O que para algumas senhoras é mau, porque não cria uma boa estabilidade. O pé fica instável e balança e pode criar entorces, pode criar outro tipo de lesões. E depois, a flexibilidade da sola é muito importante. Esta não tem nenhuma flexibilidade. Portanto, no caso concreto, deste tipo, destas sandálias, não é recomendável. Pronto, não vamos exagerar. Pode ser recomendável, porque se for uma pessoa com muito mais... Nós temos mesmo que dizer sim ou não. Portanto, isso não é um... Dada a flexibilidade, não é recomendável. Não é recomendável para todos os dias, por exemplo. Uma vez, pronto. É uma pena, porque ela até tem uma boa base em termos de... Portanto, é uma questão de flexibilidade. É, e o salto até é indicado. Ele tem 2 a 3 centímetros. Parece que não tem, mas tem. Para quem acha que é salto raso, isto já não é salto raso. Já dá alguma boa base de sustentação. Muito bem, Joana. Passamos agora ali para uma espécie de chinelo de enfiar no pé. Ainda estamos no verão, até porque o verão vai até dia 21 e o mês de setembro vai ser fantástico. As senhoras que acham que são recomendáveis estes chinelos, põem o dedo no ar. Que é para eu perceber se temos aqui a maioria de opiniões favoráveis. Portanto, quem achar que é... É preciso da vossa ajuda, minhas senhoras. Quem achar que é, é dedo no ar. São recomendáveis, minhas senhoras. A maioria, contudo, acha que não. Joana. Pronto, vamos lá. A flexibilidade existe, portanto, é boa à sua. São flexíveis. Mas elas são de dedo, digamos. O que para muita gente, e principalmente as pessoas mais velhas, também não traz contenção nenhuma. Portanto, há muita gente que não pode e não deve usar este calçado, porque ele deixa o pé criar deformações se ele tiver tendência para isso. Nós vemos que as pessoas mais velhas que já têm um pé muito caído para dentro, chama-se uma pronação exagerada. Existe alguma formação de joanete por desvio dos dedos e este sapato permite essas deformações continuarem. Portanto, mesmo para o verão, as senhoras que têm problemas nos pés, devem usar calçado com contenção lateral e posterior. Então pronto, os chinelos não são... os chinelos a enfiar no dedo não são aconselháveis para pessoas que tenham deformações nos pés. E o pé, tirando essas pessoas, e que possam usar, porque há pessoas que não se adaptam a este tipo de função do chinelo que encaixa no dedo, tirando isso, é um bom calçado. E este chinelo de enfiar no pé, e agora podemos passar, por exemplo, para os homens já lá vamos, pode ser usado no tempo quente durante todo o dia e toda a semana ou não? Não, nunca se deve usar um calçado todos os dias. Eu gostava de salientar isto, mas muito rapidamente. Nós devemos pensar como a roupa. Nós alternamos a roupa todos os dias. O calçado é para alternar todos os dias, porque senão o que vai acontecer é que o sapato fica úmido e mesmo no verão não seca. E nós vamos calçar no dia a seguir um pé dentro do meio úmido. Proporciona o desenvolvimento de fungos, das micoses. E as pessoas dizem, mas eu não vou a piscinas, eu não ando descalca, mas o sapato está amulhado, está úmido. Mas o pé da piscina aparece, exatamente. Basta ter dois pares, não é preciso uma grande sapataria. Hoje usa um, amanhã usa outro. Se tiverem problemas de excesso de transpiração, isso é tratado em consulta de podologia. Dependendo do tipo de pele, adequa-se o tratamento. Olha, eu estou fascinado consigo. Muito bem. Com os meus 2.200 pacientes. Não, porque é bonita, é uma podologista bonita e com poder... Somos todas, somos todas novinhas e elas também. Não, mas sabe, mas podia ser uma podologista bonita, eficiente, competente e não ter esse maravilhoso poder de comunicação. Portanto... Isso já é outra coisa. Ah, pois é, mas tem, mas tem, Joana. Eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que é a sola. Esta sola é indicada para as pessoas, para todas as pessoas e principalmente aquelas... Porque é de ilastómero, não é de couro. O couro também é bom, mas é mais duro. Isto é um ilastómero. Isto proporciona a amortiguação dos socos. É o ilastómero. É o ilastómero. É muito bom. Eu chamar a atenção para isto que as pessoas não reparam. Como é que se chama? É de quê? É uma borracha. Não, mas o que era o termo? Ilastómero. Ilastómero. Eu vi logo. Eu olhei para ali e disse, isto é ilastómero. Isso. Isto é ilastómero? É. Isto é? Também olhei para aqui e pensei, isto é ilastómero. Deixe-me ver se há aqui um diferente. Isto é ilastómero. Eu vi logo. São todos. Faz toda a diferença. Sabrinas, o que é que acham, senhoras? É recomendável ou não é recomendável este tipo de calçado, dedo no ar? É recomendável? É recomendável. Há muitas senhoras que o acham recomendável. É, mas eu vou falar de uma coisa muito interessante, que é o facto das Sabrinas, quase todas, que é uma pena, não terem salto. Para muitas pessoas não é indicado. Por quê? O pé é um órgão ancestral. Não foi feito para andar neste chão fabricado de sol de cidade que nós temos hoje em dia. O pé é um órgão ancestral dos nossos antepassados que existiam e viviam... Ah não, estes, estes são meus. Tenha lá a paciência, mas estes não são os meus antepassados. O pé é no conceito da espécie humana, vamos lá também. Mas o que acontece é que foi feito para andar no terreno irregular, que eram os solos dos nossos ancestrais. Era terra, era... Então, ele tem aquela curvatura, aquela função biomecânica tão importante, aquele conjunto de arcos dinâmicos, que o suportam e o fazem mover. E se nós pensarmos... É uma estrutura perfeita, não é? Perfeita, mas dinâmica. E isto é uma estrutura estática. Não é possível encaixar a... Então não é aconselhável. Então não é aconselhável, porque deve ter dois a três centímetros de salto. Ah, portanto, se as Sabrinas tivessem dois a três centímetros de salto, pronto. E estas até têm um contraforte duro no calcanhar, o que é excelente. O que é um contraforte duro é esta parte aqui, portanto. Não é tão mole, não é assim, não é assim, pronto. É, o contraforte dá estabilidade. Mas já que está falado do pé em contacto com a terra, há pessoas...